Também defenderam a necessidade de serem atribuídas mais verbas para a formação dos agentes da polícia. Nos últimos tempos, vários agentes têm estado envolvidos em violência contra populares. Os deputados atribuem a situação à falta de formação. A proposta dos deputados vai no sentido de serem reforçadas as verbas destinadas à formação, principalmente dos agentes da Polícia Nacional. Aqueles que ingressam no órgão sem qualquer instrução, ao ponto de protagonizarem cenas de violência contra a população a quem deveriam proteger dos marginais. Precisamos formar a nossa polícia para que possam ter um melhor desempenho nas suas funções com o público, muitas vezes marcada com muita violência, como o que vem ocorrendo nos últimos dias com perdas de vidas humanas. Temos que perceber que, de facto, são seres humanos e é preciso maior atenção. A preocupação também se estende às Forças Armadas Angolanas. Os deputados entendem que o investimento na defesa nacional deve continuar. Mas será preciso definir que Forças Armadas pretendemos ter. Os países que hoje são respeitados ao nível do mundo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios de ordem econômica e social, não deixam de investir na área da defesa e segurança. Principalmente um país como o nosso, que, repito, é cobiçado, é grande e é rico, e esses apetites hegemónicos existem e temos que estar prevenidos. Continuamos a realizar um orçamento sem saber que Forças Armadas nós pretendemos ter. A Lei de Bases de Defesa Nacional e das Forças Armadas é extremamente importante. E eu acho que devemos exigir ao Executivo que 2021 seja enviada à Assembleia Nacional a Lei de Bases de Defesa Nacional e das Forças Armadas. Só a partir daí é que nós podemos elaborar todo o pacote legislativo que orientará o funcionamento total da defesa nacional. A qualidade de muitos agentes é a causa da violência que cometem contra o cidadão comum. Disso sabe o Ministério do Interior, porém tem dificuldades em ultrapassar o problema. É preocupação do Ministério do Interior e particularmente dos seus órgãos executivos centrais, quando destaco para a Polícia Nacional, a formação dos seus efetivos. É uma preocupação permanente. Ela hoje não se faz sentir com a prontidão que todos nós queríamos, por causa da situação de calamidade a que estamos sujeitos, por causa da doença que assolou o mundo e nós não estamos alheios a ela, porque não podemos concentrar o número de pessoas que se destinam e por períodos longos na formação dos nossos efetivos, que é já uma orientação que todos os órgãos executivos centrais do Ministério têm. A discussão na Especialidade do Orçamento Geral do Estado para 2021 procura encontrar caminhos para dar melhor direção às verbas dos órgãos da administração do Estado. A informação volta a seguir a um curto intervalo. Até já!